A NOSSA HISTÓRIA Essa nossa vontade descontrola e faz pressão É amor, tem jeito não Me chama de música e eu te chamo de emoção É amor, tem jeito não Essa nossa vontade descontrola e faz pressão É amor, tem jeito não Me chama de música e eu te chamo de emoção É amor, tem jeito não E não tem outra pessoa pra falar de amor no selo Alô, meu querido Batista Lima! Chega pra cá, bebê! A NOSSA HISTÓRIA A NOSSA HISTÓRIA COMEÇOU PAS ALGUM TEMPO Eu não queria mais tocar, mas tem você É tão perfeito quando a gente tá junto Você também gosta e a gente deixa acontecer Você já sabe do que eu gosto e faz bem feito Eu tenho medo de um dia te perder Chegou a hora de dar no meu sentimento No seu ouvido eu falo tudo pra você Essa nossa vontade descontrola e faz pressão É amor, tem jeito não Me chama de música e eu te chamo de emoção É amor, tem jeito não Essa nossa vontade descontrola e faz pressão É amor, tem jeito não Me chama de música e eu te chamo de emoção É amor, tem jeito não Essa nossa vontade descontrola e faz pressão É amor, tem jeito não É amor, tem jeito não Me chama de música e eu te chamo de emoção É amor, tem jeito não Tem jeito não Tem jeito não